Última prateleira aqui embaixo da Estante Amarela, ainda falta muito livro, vocês não têm noção. Os livros do Lee Child são livros policiais com tramas assim bem internacionais, com bastante perseguição e investigação. O Último Tiro eu gostei muito, o Alerta Final também é incrível, excelente, e o Serviço Secreto eu ainda não li. Encarcerados é um livro jovem também, um thriller jovem, de uma série, o livro número um de uma série que eu li há muito tempo atrás, e eu fiquei assim, totalmente fisgada nessa história, impactada com o desfecho, com os acontecimentos, e eu não continuei lendo, porque eu sou dessas, né? Porque eu não sou a fã número um de séries, então eu leio o primeiro eu amo, só que daí eu não vou atrás dos outros e para por ali. Mas eu queria muito voltar a ler esse livro, na verdade eu teria que voltar a ler o primeiro para continuar a história, né? Mas provavelmente isso não vai acontecer. Da autora Soraya Bouchain, A Vila dos Pecados, eu li até uma certa altura e a leitura não estava fluindo para mim, então eu abandonei, deixei ele paradinho aqui. Não digo que eu não vou continuar um dia, mas por enquanto ele está em stand-by. Da autora AJ Kanzinski, ou autor, não sei, Santa Aliança, eu não li. Depois da Queda, do Denis Lehane, não li também. Quero muito conhecer esse autor, é o mesmo autor do livro A Ilha do Medo, que é um dos melhores filmes que eu já assisti, os melhores plot twists, assim, que tem no cinema. Duvido que tenha algum que supere, não que supere, mas que não são tantos que se igualam ao plot twist de A Ilha do Medo, com certeza. Eu quero muito conhecer esse autor. Aqui, Nem Tudo Será Esquecido, da Wendy Walker, não gostei muito desse livro. Moriarty, não li. O Pior dos Crimes, Rogério Paginan. É a história do casal Nardone, é um livro muito interessante, um livro reportagem, tem resenha sobre ele aqui no canal. Quem Era Ela, eu gostei bastante. Acho que é do ano passado esse livro, do autor J.P. Delaney. O Nidone Tê, lia bastante tempo, é um thriller, assim, bem violento também, bem sanguinário. Muito bom. Da Sarah Shepard, As Elisas, eu não li. Essa autora é a mesma de Pretty Little Liars. Eu li na época, muitos anos atrás, o primeiro livro que, acho que se chamavam Perfeitas, uma coisa assim. Mas não li esse daqui ainda. Todas as Garotas Desaparecidas, eu não li. Comecei a ler, achei muito bagunçado, parei. Mas quem sabe um dia eu retome a leitura. O Inquisidor, do Mark Allen Smith, é um thriller policial muito bom. Esse cara, o Inquisidor, ele é sensacional. Sherlock Holmes, Escândalo na Boêmia, não li. Amarga Vingança, Andrea H. Jeppe, sei lá como se fala esse nome. Eu li, só que é um livro de uma série também. Acho que esse aqui é um segundo ou terceiro. Então, eu gostei bastante da história, mas ela tá no meio de outras. Iscas, é incrível esse livro. Eu vou falar sobre ele algum dia aqui no canal ainda. Sabe um livro, assim, maravilhoso que no final você fica querendo matar o autor, matar a editora e todo mundo que tá ao seu redor de tão ruim, de que é, que me deixou com tanta raiva, assim? É esse livro. Mas o livro é muito, muito bom. Eu fico boba como é que a pessoa consegue cagar no final, né? Me desculpa a palavra, mas é o que foi que aconteceu com esse livro. Aqui, em Terceiros Mortos, de uma autora nacional, Ana Paula Maia. É sensacional, incrível. Gostei muito de conhecer essa autora. Quero ler outros livros dela. Também de um autor nacional, Lucas Rezende, Não Quero Ser Lembrado. É um livro bem chocante, bem impactante, muito, muito bem escrito. Eu quero muito continuar lendo esse autor. Eu acho que ele não escreveu mais livros, mas ele precisa escrever, porque ele é ótimo. Por Onde Você Anda, da Mary Higgins Clark. É um livro muito bom. Eu li, acho que em um dia... Nossa, tá empoeirado esse livro, meu Deus. Eu li em um dia, porque ele é muito bom, é muito instigante. E te prende demais na frente das páginas. A Mulher de Preto 1 e 2, com a capa do filme, que é o Daniel Radcliffe, né? O Harry Potter. São livros de terror, assim, muito bons. Os filmes também são ótimos. O Mami, do Alan Santiago. É um livro nacional também, uma história de vingança. Gostei bastante desse livro. A Maldição de Long Lenkin. É um livro de terror muito sinistro. Tem resenha dele. Já falei sobre ele aqui no vídeo de livros de terror. Ai, bagunça que eu tô fazendo. Já tô cansada de segurar essa câmera. Tô me embananando toda. A Mão que Te Alimenta. Não amei esse livro. Eu gostei, mas não amei. E recentemente... Arquivos do Mal. Eu não li. Espero ler, assim... Talvez agora, pra fazer um vídeo especial no Halloween. Noite Natalina, eu li. Gostei bastante. Unbox, da Agatha Christie. Presentes Perigosos, eu li também. Fiz resenha aqui no canal pra vocês. Aqui, alguns livros que estão aqui deitadinhos, assim, que eu acabei não mostrando. A Beira da Eternidade, da autora Melissa E. Hurst, da Galera. Eu acho que é um livro de suspense com sobrenatural, pelo que eu deu pra entender. O vilão também é nesse mesmo estilo, nesse mesmo gênero. Da autora V.A. Streb. Acho que é Vitória Streb, né? O nome dela. Da Nora Roberts, Uma Sombra no Passado. Eu recebi há pouco tempo atrás. É um suspense com romance também. Eu nunca li um livro de suspense dessa autora. Eu achava que ela escrevia só romance. Enfim. Algo Sinistro vem por aí, do Ray Bradbury. Também é mais ou menos nesse estilo. Com sobrenatural e suspense. Aqui desse ladinho, eu tenho A Corrente. Que eu li recentemente. Que fez o maior ao eu lançamento desse livro. Muitos gostaram e muitos se decepcionaram. Talvez por causa da... Talvez por conta da pressão de todo mundo ter que gostar. Porque o livro é ótimo, é lançamento. Eu gostei. Eu me incomodei um pouquinho com alguns detalhes da narrativa. Mas eu falei pra vocês lá na resenha. Que tá aqui no canal. Mas eu gostei desse livro, sim. Aqui da Claire Kendall. Eu sei onde você está. Estou muito ansiosa pra ler esse livro. Eu acho que eu vou gostar bastante. Eu recebi esse livro também do leitor aqui do canal. O André. E o Enigma do Morango também. Não conhecia esse livro. Nem o título. Nem a história. Da Joanne Fluck. Eu acho que vai ser bem legal também. Espero que sim. E também do mesmo leitor. Muito obrigada mais uma vez, André. É o Sr. Holmes, do autor Mitch Cullen. Esse livro conta a história do Sherlock Holmes, idoso. Eu fiquei muito curiosa. Deve ser muito interessante. E até meio cômico, assim, a história. Eu acredito que seja. E aqui, por último. Mortos Não Contam Segredos. Deixa eu ver como que é o nome dessa autora. É Karen McMans. É o segundo livro com a capa, o mesmo estilo, assim. Eu acho que é um suspense jovem, adolescente. Não tenho previsão de ler agora, no momento. Mas assim que eu leio, eu conto pra vocês. Aqui, os últimos deitadinhos aqui. Eu tenho o Vôo da Libélula, do autor Michel Busse. Que é um livro muito, muito bom. Incrível. Muitos de vocês me indicam o outro livro desse autor. Que é... Esqueci o nome agora. Vou deixar aqui anotado. Nossa, eu quero muito. Já tá no meu Kindle faz um bom tempo. E eu preciso de um tempo pra ler. A Lista do Nunca. Eu falei recentemente sobre ele no canal. Sobre o vídeo de thrillers com o tema de sequestro. Com os clássicos de terror da Companhia das Letras. Assim, bastante conto bem bacana. E o último, Você Está Sendo Vigiado. Do Greg Hurwitz. É um livro que eu gostei muito. Gostei do livro inteiro. Só que... Pfff, cagaram no final também. Vou ter que fazer um vídeo com esse tema. Pelo que eu tô vendo, hein, gente. Aí, aqui do ladinho da estante amarela. Na estante branca. Que fica coladinha com ela. Eu coloquei mais duas prateleiras de thrillers. Então, eu vou mostrar pra vocês quais são esses. Aqui, os livros da Dark Side. Que nem todos são thrillers. Mas ficaram juntos, né? Porque são tão combinadinhos. Aqui, o Lady Killers. Que eu li, mas acabei não fazendo resenha pra vocês. Mas eu posso fazer se vocês quiserem. O Serial Killers Anatomia do Mal. Que é muito, muito bom. Esses livros, nenhum deles eu fiz resenha. São livros que eu fui lendo conforme o tempo. Eu deixava do lado da cama. Eu lia cada dia uma história de um assassino. O Caso de Família da Ilana Casal. Eu não li, mas eu quero muito. Uma hora ele vai voltar pra minha beira de cama. E vou ler esse livro, sim. E conto pra vocês o que eu achei. O Serial Killers. Os dois volumes. Louco ou Cruel. E o Made in Brasil. Muito, muito bom. Pra quem curte o gênero de histórias reais, né? Contando as histórias desses assassinos. Aqui, meu amigo Demer. É uma HQ que eu amei. Eu chorei nesse livro. Não tem como você imaginar. Você chorar na história de um serial killer. Mas se você ler esse livro, você vai entender o que eu tô falando. Tem resenha sobre essa HQ aqui no canal. Aqui, O Povo contra o O.J. Simpson. Não li. O Segredo dos Corpos. É um livro muito bom sobre histórias famosas de autópsias. Que mudaram casos, assim, famosos. O Príncipe Drácula e Jack o Estripador da Carrie Maniscal. Que eu não li esses dois. Eles estavam na minha meta. Mas provavelmente esse ano não vai dar tempo. O Menino que Desenhava Monstros. Eu li. Gostei muito. Muito mesmo. E eu fiz asneira de ler a última página. Na última linha. A última frase desse livro. E estraguei com tudo. Então, por favor, não façam isso nunca. Aqui, o livro do Stephen King. Publicado pela Darkside também. Não li. 1977. Enfield. É uma história sobrenatural. Muito famosa. E muito boa história. Esse é o Warren. É de Lorraine Warren. Que eu não li também. Gente, tem muitos livros da Darkside que eu não li. E eu só acumulando. E eu tenho que tomar vergonha na cara e ler esses livros. Rex. Eu quero muito. Esse é de Fred Krueger. Não tenho interesse. Mas eu acho ele tão lindo. Não tem coisa de tirar daqui. Não me julguem, por favor. Lovecraft. Também quero ler. Só que eu não tive oportunidade ainda. Black Hole. Eu quero ler também. Esse aqui é Academia Sobrenatural de Letras. Geek Love. A Casa dos Espíritos. Eu fiquei com o pé atrás com esse livro. Porque muitas pessoas criticaram ou não gostaram desse livro. Então ele meio que me deu uma decepcionada. Antes de eu ler. Uma Dobra no Tempo. Esse é o Diário da Miriam. Que é muito lindinho. Muito fofo esse livro. E achei engraçado que ele é diferente dos outros livros da Darkside. Não é capa dura. Em Algum Lugar nas Estrelas. Não gostei desse livro. Eu fui, acho que, a única na face da terra que não gostei desse livro. Achei muito chatinho. Não me transmitiu nada. Não me julguem também, por favor. Aqui eu amei demais esse. A Guerra que Salvou a Minha Vida. E A Guerra que Me Ensinou a Viver. Porque tem esse aqui no meio. Gente, não era aquele livro. Por que tem esse aqui no meio? Esse aqui também. Eu não gostei desse livro. Também acho que foi a única que não gostei. Agora não consigo pôr de volta. Leve-me com você. Eu achei muito chato. Vocês moleque chatos, sabe? Ai, só eu mesmo pra não ter curtido esse livro. Pode me julgar se quiser. Porque eu não entendo como é que eu fui. E não gostar. Mas não rolou pra mim. E ponto final. Ecos. A minha filha leu. E gostou bastante. Eu quero ler. Aqui é um livro infantil da Darkside. Alfabeto Lovecraft. Este é um livro de figuras, de ilustrações. A vida não me assusta. Essa é uma revista da Darkside. Uma raridade. Eu nunca tinha visto essa revista. Mas ele é muito bacana. Aqui já tá escurecendo, né? Aqui é o Creep Show do Stephen King. E esse último é o Black Dog. Um livrão bem grandão e bem lindo. Agora aqui é a última sessão dos thrillers. O meu box do Charlie Don't Leia. A garota no lago. Deixada para trás. Não confia em ninguém. Tá muito incrível esse box. Ele tava super barato. Tipo, vinte e poucos reais semana passada no Submarino. Eu compartilhei lá no Instagram com vocês. Muitos de vocês compraram. Eu fiquei muito feliz. Então depois me marca quando chegar. Me marca pra eu ver e ficar bem feliz com vocês também. E o último livro lançado dele. Uma Mulher na Escuridão. Esse foi o livro... A boneca, né? Do livro que chegou pra gente por alguns blogueiros selecionados antes. E essa é a versão final do livro. Você vê que a versão final, como tem o papel próprio certinho, ele vem mais grosso, né? Mas são excelentes. Eu me apaixonei por esse autor. Já virei super fã. Aqui os livros do Robert Brindza. Que eu ganhei de uma leitora muito querida. A Carol. Ela me mandou os quatro livros. E já lançou o último. E eu já quero também. Eu só consegui ler o primeiro livro por enquanto. A Garota no Gelo. Eu senti falta de um pouco mais de ação. Mas eu já gostei muito da personalidade da detetive. Que é a Erika Foster. Tenho certeza que vai melhorar. E quero continuar acompanhando essa trajetória da Erika Foster. Aqui os livros do Robert Galbraith. Que tá tudo fora de ordem. Só que tá bom, né? O Chamado do Cuco. Bicho da Seda. Vocação para o Mal. E o último livro lançado que é o Branco Letal. Que é super grosso. Quero ler também. Pra quem não sabe, Robert Galbraith é o pseudônimo da J.K. Rowling. Meus livros do Vitor Bonini. O Casamento e Quando Ela Desaparecer. Falta o Colega de Quarto que eu não li. Mas eu sou apaixonada por esse autor também. Amei o casamento. Gostei mais ou menos do Quando Ela Desaparecer. Gostei sim. Gostei bastante também. Só que não chegou aos pés do casamento. Vocês me entendem, né? Do Daniel Cole. Daniel Cole. Eu li Boneco de Pano e gostei muito. E não li Marionete ainda. Mas está na minha meta pra esse ano ainda. A Paciência Silenciosa. É um livro que eu simplesmente amei. Eu li menos de 24 horas. E um dos melhores thrillers que eu li esse ano também. E muitas pessoas não gostando dele. Dá aquele mesmo sentimento que eu já falei lá atrás. Mas fazer o que, né? A gente não é obrigada a gostar do que todo mundo gosta. E vice-versa. A Filha do Rei do Pântano. Eu li recentemente. Tem resenha aqui no canal. Bem fresquinha ainda. O Pó do Herdeiro. Não li ainda. Você Nasceu Pra Isso. Da Michelle Sachs. Da Intrins. Que é um livro muito bom. Tem uma premissa bem diferente. Ele é muito perturbador esse livro. Só quem é mãe vai entender. Vai ficar perturbada demais assim. Lendo esse livro. Da Mary Kubica. A Garota Perfeita. Gostei desse livro. A Garota do Orfanato Sombrio. Ainda não li. É bem novinha aqui na minha estante também. Do Sidney Sheldon. A Viúva Silenciosa. Não li. Eu não entendo porque tem o nome do Sidney Sheldon. Porque na verdade não é do Sidney Sheldon, né? Mas eu vou descobrir porque. Depois eu conto pra vocês. Do Austin Wright. Tony e Susan. Esse é o livro que deu origem ao filme Animais Noturnos. Gostei do filme, mas não curti o livro. Não gostei nada da narrativa desse autor. É muito chato. Muito enfadonha. Eu Mato do Giorgio Faletti. Eu amei esse autor. Eu já quero ler outros livros dele. Esse livro é excelente. Tem um leitor. Ele tá meio sumido agora. Mas anos e anos. Tipo, mais de dois anos. Ele me enchia o saco. Pra eu ler. Ju, você tem que ler. Eu mato. Você precisa ler. Eu mato. E enchia, enchia, enchia. Até que o dia que eu encontrei no Sebo. Não teve como eu não me lembrar dele. Eu peguei o livro. E fui adiando, adiando. Até que foi o primeiro livro que eu li esse ano. E eu simplesmente amei. E eu queria me matar porque eu não dei ouvidos pra esse leitor há mais tempo. Mas enfim. O Lado Obscuro, da Taryn Fisher, é um romance com um thriller psicológico muito bom. Eu li recentemente. E da mesma autora, Stalker. Foi o primeiro livro que eu li. Gostei bastante do desenvolvimento da história. Mas o final me deixou a desejar. Linha 4 Amarela, do autor Felipe Mendes. É um thriller sensacional. Nacional. Assim, de você ler em uma sentada. Porque é muito bom. Todo mundo agora ansiosíssimo pelo segundo livro. Que é o Linha 3 Vermelha. Já foi lançado. Já quero muito ler. Aqui, O Crime da Galeria de Cristal. Não li. Letal. Foi o meu primeiro contato com a autora Sandra Brau. Gostei bastante. É um thriller policial com bastante ação e perseguição. O Corvo, eu não li. É um capa dura da Companhia das Letras. Bem linda a edição. E aqui, continuando os livros da Darkside. É a Fábrica de Vespas. Que é um livro muito perturbador. Muito mesmo. Esse é o Coração Satânico. Que, meu Deus. O que é esse livro? Já falei dele aqui no canal também. Acho que com finais surpreendentes. Ou livros perturbadores. Algo assim. Menina Má. Menina Boa. Não é Menina Boa, Menina Má não. É só Menina Má esse daqui. Gostei, mas esperava mais. Acho que foi tanto a Uê na época do lançamento. Que eu estava com a expectativa mais alta. Mas gostei. E o Colecionador de Nada. Só o Colecionador também. É um dos livros favoritos meus da Darkside. Ele é um relançamento. Ele foi lançado inicialmente em 1962. E foi uma das melhores leituras minhas do ano passado. Então, vamos parando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham chegado até aqui. E me diz o que vocês acharam. Vocês viram como eu já tinha citado. Que eu não ia falar nada sobre a sinopse. Já acabei falando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Mas esses são os meus thrillers. Então, se você gostou de algum. Se você se interessou. Compre através dos meus links da Amazon. Você vai estar ajudando o canal. Com uma pequena porcentagem. E quem sabe assim eu consiga comprar a minha outra estante amarela. Que é o meu desejo do momento. Para colocar todos os thrillers. Que estão aqui na amarelinha. Lado a lado. Com essa que eu já tenho aqui. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!